E se você se apaixonasse por uma menina muito próxima de você? Alguém que você gostasse muito, mas não pudesse dizer toda a verdade pra ela por vergonha. Você escreveria uma música pra ela? Eu sei falaram pra ir devagar, mas eu não controlo o coração. Era melhor então deixar pra lá, nem continuar essa canção. Se eu sou muito novo pra me apaixonar, já não me importa, pois eu vou falar. Você quer ser minha princesa? E fugir comigo pra qualquer lugar. Se só o que me importa agora é te amar. Você quer ser minha princesa? E fugir comigo pra qualquer lugar. Se só o que me importa agora é te amar. Então vamos, galera. Eu sou o príncipe, estou aqui para a sua voz ou a sua princesa? Eu sei falaram pra ir devagar, mas eu não controlo o coração. Era melhor então deixar pra lá, nem continuar essa canção. Se eu sou muito novo pra me apaixonar, já não me importa, pois eu vou falar. Eu sou muito novo pra mim. Eu sou muito bom. Eu sou o príncipe, estou aqui para a sua voz ou a sua princesa. Eu sou o príncipe. Eu sei falaram pra mim. Eu sou muito bom. O que não importa agora é te amar Você quer ser minha princesa E fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que não importa agora é te amar Você quer ser minha princesa E fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que não importa agora é te amar Se só o que não importa agora é te amar Enfim, esse visual ficou muito nada que tem nela, né? Vocês quem? André e eu? É. Acho que não. A gente tá normal, como sempre foi. E nem dá pra ser mais que isso do jeito que eu vivo aqui, né? Verdade. Então você não gosta dele? Não. Não.